E aí, você já ouviu falar sobre HEDS? Sabe o que é HEDS? Então, eu vou te explicar. Seja Care Club! Olá, pessoal! Tudo bem? Meu nome é Renata Paramiglio e eu sou nutricionista esportiva da Care Club Unidade Ibirapuera. E hoje eu vou falar com vocês a respeito de um tema super atualizado, que é o HEDS. E aí, você já ouviu sobre esse assunto? Antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal da Care Club, curtir, comentar, compartilhar para seus amigos, familiares e todos aqueles que se interessarem pelo assunto. E aí, você sabe o que é HEDS? HEDS é a deficiência relativa energética que acontece no esporte. E quando que isso acontece? Isso acontece, geralmente, quando a sua demanda energética é muito mais elevada do que aquilo que você está consumindo. Geralmente, acontece com jogadoras de futebol feminino. E por que isso? Porque a demanda energética que elas precisam tanto nos treinos quanto nos jogos é muito maior do que aquelas que ela consome ao longo do dia. E o que isso pode ocasionar? Pode ocasionar lesões, pode reduzir performance, alterações nos sistemas hormonais, fisiológicos e muito mais. Então, é de suma importância que você se atente aos sinais, que é a falta de menstruação, o aumento da irritabilidade, o aumento do inchaço. E também, elas acabam acometendo mais aquelas atletas que têm um baixo percentual de gordura corporal. Então, é muito bom, quando você passa com o seu nutricionista, fazer aquela avaliação de composição corporal, fazer uma anamnese pra gente saber o quanto de gasto energético que você está ingerindo por dia. E também, a partir dessa avaliação que a gente faz com vocês, a gente vai ver o quanto de energia você está demandando. Inclusive, durante o esporte, quanto você treina, que posição você joga. Então, pra jogadora de futebol, é muito importante ela saber se colocar e se apresentar pro nutricionista. Olha, sou lateral, sou volante, sou goleiro. Pra gente saber quais são as quantidades e demandas energéticas que você precisa. Principalmente, pra gente suplementar a parte de eletrólicos. E não deixar com que essa HEDS venha te acometer. Porque ela pode te trazer prejuízos futuros e pro resto da vida. E não é isso que a gente quer. E aí, esse HEDS, ele é permanente? Ele tem cura? O tratamento, ele tem que vir adjunto de um acompanhamento nutricional, mais um acompanhamento psicológico. A gente tem alguns fatores psicológicos, como os transtornos alimentares, como anorexia, bulimia. Que é muito frequente e comum nesse tipo de esporte. Então, é importante fazer um acompanhamento multidisciplinar junto com a psicóloga. A mulher já tem uma carbofobia enraizada em si. Imagina você, mulher atleta, precisando ingerir maior quantidade de carboidrato. Isso gera uma certa confusão. Então, o auxílio psicológico vai conseguir efetivar esse tratamento melhor. Pra entender que isso não tem problema algum. Você consumir o carboidrato e que ele vai melhorar seu desempenho. Vai melhorar seu rendimento. Vai melhorar sua performance. Vai evitar fadiga. E vai evitar problemas futuros. Então, não tenha medo de aumentar a sua demanda energética. Porque isso vai ser bom pra você. Não vai ser ruim. O ruim é você deixar de comer. Porque você acha que aquele alimento, ele vai ser prejudicial à sua saúde. E você confiar plenamente nos profissionais que estão te atendendo. E aí pessoal, você gostou desse vídeo? Então, não deixe de curtir, comentar, compartilhar. E também de nos seguir nas redes sociais da Care Club. Até breve. Então, eu também ia tocar o telefone. Eu fazei, geralmente. Opa. Não, ficou horrível. Eu estava super bem. O Hugo, me volta a dar um desculpa no Facebook, por favor da outra vez.